Então, eu desejo do fundo do meu coração que vocês, depois, primeiro que vocês comprem esse livro e leiam, né, porque vale a pena, que vocês daqui pra frente, toda vez que você fracassar, agradeça a Deus, agradeça o universo, agradeça a inteligência infinita, agradeça a natureza, né, o cosmos, enfim, agradeça essa força maior de ter ajudado você a fracassar, pra que você pudesse parar, sair do modo piloto automático pra fazer diferente, que você enxergue nesse fracasso uma porta escancarada como uma nova oportunidade pra você fazer melhor da próxima vez, entendeu? E entenda isso, não existem fracassos, existem resultados, resultados bem sucedidos e resultados mal sucedidos. Se você está colhendo maus resultados, vai mudando a maneira, muda a estratégia, muda a forma, muda o jeito de pensar, muda de ambiente, muda as pessoas, muda de companhia, muda de amizade, mais esperto que o diabo. Muda de amizade, muda de canal, entendeu? Muda a amizade, muda o canal, muda os hábitos alimentares, muda a hora de acordar, vai mudando, vai mudando, gente, vida é mudança. Ele fala isso aqui também, que vida é mudança. Eu não vou achar aqui agora, porque eu acho que eu desmarquei, mas uma das coisas mais maravilhosas da vida é a gente entender que vida é movimento. Camarão dormiu, a onda leva, minha gente. Entendeu? Camarão dormiu, a onda leva. A gente tem que mudar, mudar é a melhor coisa do mundo, né? Que a gente seja uma metamorfose ambulante. Ó, prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. É ou não é? Tchau, tchau, tchau.